Missão Impossível, Jovem Pan Evil, Evil, Evil Esse programa é incrível E pra participar hein Exuzinho É o nosso WhatsApp, esperamos aqui a sua mensagem O seu vídeo, tá Manda aí pra nós, nossa eu tô Muito diferente. Não, você tá fabuloso assim Bob de, como é que é? Daquele filme De Bram Stoker, não é isso? Ah, é o Drácula de Bram Stoker Ó, hoje o programa tá bom demais Você já sabe que tá aqui o contato o tempo inteiro De como você faz parte Deste time maravilhoso que é o Missão Impossível Tem 15 sim, é ela Uma das jornalistas mais Investigativas do Brasil Pra falar de assuntos obviamente muito polêmicos Bob, dependendo do nosso Ibope da audiência, pode realizar O seu famoso strip Que ele faz aqui na Paulista todo dia Depois do... Não conta Mas antes de mais nada, nós temos uma animação Temos? Vamos lá, direto E aí Lidia e Bob, tranquilo? Cara, eu queria pedir uma ajuda Pra vocês Então, eu voltei pra academia E, tipo, eu tava de olho Das meninas lá, mas sei lá Elas são, mano, com papo torto Elas são muito narcisistas Assim, pô Não deu pra trocar ideia com ninguém Pô, só que aí tem um mês Que eu comecei a fazer spin Nessa academia E... De todas as garotas Que eu podia gostar da sala Mano, eu tô curtindo logo a professora Mano, e conversando com ela na aula Eu já percebi que a gente tem a mesma Mesmos pensamentos Mesmo estilo, tá ligado? Então, acho que a gente super E eu dar certo junto Pô, mas aí eu tento também Conversar com ela Um pouco mais além Saber um pouco mais dela Mas... Não quero também ficar parecendo chato Pegar jogo, sabe? Tento também não ser o cara Que fica insistindo muito Pô, eu tentei ver as redes sociais dela Mas é tudo privado Tudo bloqueado Eu não consegui ver nada Talvez, né? Por causa dos alunos Tentando adicionar ela E aí eu tô nesse beco sem saída Eu não sei como me aproximar mais dela Eu não consigo pelas redes sociais E aí eu que dei alguma dica Pra gente conseguir, sei lá Ter uma amizade Ou quem sabe algo a mais Será que vocês conseguem me ajudar? Sensacional Pô, ele... Pô, cara Eu achei que ia começar A moça do verão Aquela Felipe Tilon Meu irmão, uma coisa aí na academia Pô, cara Pô, meu irmão E logo na Tantitia, pô Meu, aí ele foi pra academia Na boa, ô Lígia Eu acho que ele foi pra academia Não foi pra treinar Foi pra arrumar a gatinha Pra arrumar a gatinha, claro E aí se interessou pela professora Pela treinadora Não, o pior é o papo, né? O gogó Você gostou ou foi da professora? Porque começa assim Ai, fui conversar com as outras meninas O papo delas Você falou 500 pôr numa frase Quem vê parece que tá lendo o Tostoiévski, né? Pra poder falar mal dos outros É, eu acho Não Pô, pô, cara As meninas lá Os assuntos delas não eram tão irados Pô, meu irmão Ó, carioca Foco, carioca Foco, não se disperse Eu acho que essa professora Você vai lá e fala com ela Inclusive, se você vê que ela é mais fechada Que as redes sociais são fechadas Tipo, que ela é uma pessoa mais na dela Você tem que ter atitude Que é o que vai fazer a diferença Você tem uma voz de jovem Mas isso aí a gente sabe Pelo Missão Impossível Que pode ser uma coisa errada Que você pode ter essa voz E ter seus 47 De qualquer maneira Agora, se você teve a atitude De mandar o seu áudio pra cá Você tem a atitude de chegar nela Chega e chama ela pra sair Chama ela pra tomar um whey Sabe assim? É Vamos tomar um whey Um suco de aloe vera Chlorela Sei lá Vamos correr no parque Vamos correr também não Como é que vai conversar? Não, mas vai correndo Fazendo um atar Um trote ali Eu acho que chama ela Pra tomar um açaí Do final de dia Pra andar no parque Não Esse coco aí que me irritou Bob Ah, é o coco Noca de patir Você não gosta de coco? Vou arrebentar Ó, enfim Eu acho que o que falta ali É uma atitude Tem que chegar junto Como que vai saber Uma coisa se não tentou? Você já passou vontade De ficar afim de cantar Alguém e não ter coragem de falar? Ah, eu vou, né? Porque tem aquela clássica frase E o não você já tem, né? Você teria coragem Como que você falaria Pra ele chegar na fessura? Levar uma maçã? Não, é Você tem que começar A conquistar aos poucos, né? Ah, não Esse trem de aos poucos Pelo amor de Deus Na academia Vai um dia ele escreve uma cartinha Vai aparecer duas pessoas de três anos? Não, não assim Então como? Não, mas chegar Tirar informações dela Vai que ela tem namorado Né? Ah, mas estuda num dia só Fala oi, tudo bom? E aí? Fingei, ó Você é Como você chama, professora? Eu chamo quem? Eu? É Eu sou a Valesca Então, eu sou o Pô Tá bom Tá E aí, Valesca, beleza? Oi, tudo bem? Pô, Valesca Eu tava aqui pensando Pô, é Pô, você tem namorado? Você tá com alguém? Você tá saindo com alguém? Eu tô ficando, sabe? Nada sério Pô, nada que me importe É, pô Valesca, pô Você topa, pô Tomar um açaí comigo, pô? Eu Podemos tomar um açaí Ou então Ah, e o Bob adorou, né? O personagem Ou então, como diz lá em Minas Faz um café, né? Pô, pô, pô Pô, pô Esse cara, né? Lembra dessa piada? Pô, pô, pô O melhor é a delícia O quão confortável o Bob tá Nessa pele Já tá pôndo esse look É agora que ela sai do armário Mas enfim, pô, pô, pô O que falta é você ter a atitude e chegar na gata Missão Impossível Jovem Pan Pô, pô Pô, pô